Atividade aí na pista Pra não virar saudade Olha quem tá passando Os caras da chocolate Atividade aí na pista, renduha Olha quem tá passando Os caras da chocolate Ele é gato grave A qualidade para ser o paredão Ai 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 chocolate, ai chocolate Quando os cara pega tá ligado é sem massage Ai ai chocolate, ai chocolate Deixa na viola, deixa na viola E para a DSRD? Rapaz que bagulho doido, que bagulho doido Pega de sal, atividade na pista Não vira saudade As ideias já chegou que o cara aperta sem massagem É o rei do bar Visão no rádio, pra não virar saudade As ideias já chegou que os cara aperta sem massagem Lá vem a principal que o plantão dele é perverso Lá vem, lá vem a pet pet Lá vem a pet pet Lá vem a pet pet Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, eu sou da parada ali de baixo Vamos falar, gente Lá vem a pet pet O balacu, o balacu, o balacu, o balacu, o balacu, o balacu Devagar, o carro vai correndo Misericônia, misericônia Misericônia, no rádio, o balacu, o balacu, o balacu Ai, cara! Chegou o rei do baile na máxima, pega a visão! Aí virou! Atividade aí na pista, não vira saudade Olha quem tá passando, carro da chocolate Atividade aí na pista, não vira saudade Olha quem tá passando, os caras da chocolate Os caras batem, 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 batem O chocolate é mau, cuidado, cuidado, cuidado! Ai ai.. Chocolate! Ai! Chocolate! Olha quem tá passando, os caras são sem passagem Ai ai.. Fas com essa coelhsta com essa pegada Ai ai.. Fim de ela no shopping, fim de ela no shopping Legenda Adriana Zanotto